O jornalista e escritor Zuenir Ventura é o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Ele vai ocupar a cadeira que foi do dramaturgo e poeta Ariano Suassuna. Zuenir trabalhou em diversos jornais e revistas do país e publicou livros sobre a ditadura Chico Mendes e sobre a violência urbana no Rio de Janeiro. Alguns dos seus trabalhos foram adaptados para o cinema e para a televisão.